Narradora Renata Silveira é criticada por torcedor, mas não deixa barato, me esquece. A comunicadora sequer participou da transmissão da partida citada pelo rapaz. A narradora Renata Silveira não levou desaforo para casa e respondeu. Na manhã desta quinta-feira, há um torcedor do Corinthians que a criticou pela narração da derrota do Alvinegro para o Internacional. O problema é que a comunicadora sequer participou da transmissão da partida. Não sei o que foi pior hoje, o time do Corinthians ou a narração da Renata Silveira no Premiere. Ruim demais! Escreveu o rapaz que depois apagou a publicação. Antes da exclusão do comentário, a narradora respondeu que sequer estava na transmissão da partida. Deve ter sido o time, até porque não narrei esse jogo, me esquece. O jogo em questão foi narrado por Natália Lara no Premiere. Gustavo Villani, por sua vez, foi o responsável pela transmissão na TV Globo. Tchau, tchau, tchau.